Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Pará se pronuncia quanto às mortes na Fazenda Santa Lúcia. Mulheres brasileiras estão sendo mães mais tarde. A educação superior à distância cresce no país. O Banco da Amazônia lança o Prêmio para o Desenvolvimento Regional. Dança como inserção de pessoas com deficiência na sociedade. E na entrevista de hoje vamos falar sobre dívidas após morte. Hoje é quarta-feira, 31 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre conflitos agrários. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa constatou, através da coleta de depoimentos de sobreviventes e familiares das vítimas da chacina de pau d'arco, que o ocorrido na Fazenda Santa Lúcia foi uma execução e não um confronto. A comissão divulgou ontem o relatório completo sobre o caso. O relatório foi construído após os deputados Carlos Bordalo, Lélio Costa e Osorio de Venil irem até os municípios de pau d'arco e redenção. No local, eles colheram informações sobre a operação de cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisões temporárias e preventivas, que resultou em 10 mortes de trabalhadores rurais sem terra no último dia 24. Acho que os relatos já feitos aos procuradores de Ministério Público Federal e Estadual dão conta que houve de tudo naquele local, menos um confronto. Sobreviventes da chacina relataram à comissão que 25 pessoas se abrigavam debaixo de uma lona devido a uma forte chuva e que a polícia já chegou atirando e dando gritos de ordem. Quando a polícia chegou ao local do acampamento e começaram a ouvir barulho de outecílios sendo jogados ao chão, chutados e quebrados, que estavam sentados de costas para a direção de onde a polícia veio e que ouviu apenas o grito do policial delegado Miranda, que disse ninguém corre que vai morrer e começaram os tiros, que as pessoas começaram a correr junto com os tiros e que viu a presidente Jane Júlia nem conseguir se levantar e já tombar próximo a si. Existem conflitos agrários que têm sido recrudecidos nesse último tempo. As mortes no campo têm sido uma constante. O estado do Pará é palco dessa terrível tragédia. É o estado mais violento no campo. Aquela região é uma região extremamente tensionada. Essa tragédia de Pau d'Arco mostra claramente isso. É uma tragédia, um massacre, uma chacina, execuções em série. É isso que o nosso relatório aponta, daquilo que foi colhido em Pau d'Arco. O relatório traz também um testemunho do pai, de uma das vítimas que aponta negligência e descaso com os corpos e possível alteração do local do crime e dos corpos. Houve o deslocamento dos corpos em carrocerias de caminhonete e foram para a cidade de Redenção. Lá então, ninguém tomou conhecimento, ninguém viu os corpos. Eles ficaram amontoados e amontoados foram para o hospital e, posteriormente, amontoados foram para o CPC de Paruapebas e o CPC de Marabá. Retornaram os corpos, aproximadamente 48 horas depois, ensacados. E os familiares só tiveram a oportunidade de ver o rosto das vítimas. E as vítimas foram encaminhadas para as funerárias e as funerárias fizeram o preparo dos corpos. O Pará lidera o ranking de conflitos rurais e violência no campo. No ano passado, foram registrados 61 assassinatos, uma média de 5 por mês. E em 2017, os números são cada vez maiores. Sabemos que os conflitos de terra não são gerados pelos trabalhos rurais. Os conflitos são consequências de uma estrutura, de um modelo fundiário, onde que o latifúndio impera. Mas impera como? Não na base da lei, do direito, da legalidade. Impera através da violência. Então, a gente fica numa ação de extrema insegurança, a vulnerabilidade e aonde se agarrar. O caso está sendo investigado pelo Ministério Público. Até agora, já foram ouvidos pelos promotores 25 policiais, entre civis e militares. A estimativa é que essa fase de coleta de depoimento se encerre no fim desta semana. O Ministério Público informou também que pediu a perícia balística das armas utilizadas pelos policiais. E que aguarda a perícia do IML sobre as armas apreendidas no acampamento. A Passoral da Terra também está acompanhando o caso e reivindica por esclarecimento dos fatos, justiça e segurança pública. Faz 21 anos que houve a chacina de Eldorado de Carajás, a curva do S, onde a polícia massacrou, exterminou 19 trabalhos rurais sem terra, na desculpa e desocupar uma rodovia. Essa maneira que se cumpre uma liminar de justiça que a polícia chega matando. A gente conhece, nós já sabemos, a sociedade sabe, os pesquisadores já sabemos, que não é desse jeito que resolve problemas de conflitos da Terra. Tem que começar pela raiz, de onde gera esse problema. A raiz está no modelo concentrador, cruel, totalmente injusto, imoral, antiético e ilegal, que faz o uso da força para predominar essa ganância desenfreada por parte dos poderosos, por parte dos grandes, só porque tem um poder econômico na mão. Isso é abominável. O relatório da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa pode ajudar a embasar as investigações oficiais dos órgãos de justiça. Cabe à polícia civil, à polícia militar, cabe ao Ministério Público Federal Estadual, ao Ministério da Justiça, aos órgãos a quem cabe apurar, utilizar essas informações que estamos concedendo. Eu asseguro que são informações colhidas de provas testemunhais. Não é possível que um Estado, que já teve uma tragédia como é o Dourado dos Carajás, volte novamente a ter que conviver com uma tragédia como esta. E o Comitê Paraense de Combate à Violência no Campo vai promover, hoje, aqui em Belém, uma grande vigília em frente ao Palácio dos Despachos do Governo do Estado e na sede do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, localizados na Avenida Almirante Barroso. Segundo o comitê, o ato é para cobrar providências e responsabilizá-los pela explosão de assassinatos e perseguições de trabalhadores e trabalhadoras rurais que lutam por reforma agrária no Pará e na Amazônia. A vigília também vai marcar a passagem dos sete dias do massacre de dez agricultores no município de Pau d'Arco, no sudeste paraense, a quase 700 quilômetros da capital. Outras vigílias e atos devem ocorrer no mesmo tempo em muitas cidades do Estado, como Santarém, Marabá, Altamira e Parauapebas. E vamos falar de economia. Uma pesquisa realizada pelo Serasa Consumidor revela que a maioria da população acima dos 60 anos de idade tem baixo risco de ficar inadimplente. De acordo com o levantamento, 54% da população com 60 anos ou mais apresentam baixo risco de ficar inadimplente. Já o índice elevado para inadimplência aparece no grupo de consumidores até 24 anos, com 32% desses jovens apresentando alto risco. Na comparação entre os gêneros, o estudo conclui que 31% dos homens e 28% das mulheres demonstravam alto risco de não pagar suas dívidas. Entre os grupos feminino e masculino, a porcentagem de pessoas com baixo risco de se tornarem inadimplentes é bem parecido, 35% para as mulheres e 36% para os homens. Entre as regiões, a região norte concentra a maior porcentagem da população com alto risco de inadimplência, com 43,2%. Em segundo lugar está o centro-oeste, com 37,5%. Na entrevista de hoje vamos falar sobre o pagamento de dívidas após a morte. A família do falecido tem a obrigação de pagar as dívidas deixadas? Quais são os tipos de dívidas herdadas e quais devem ser pagas? Não é isso Larissa? É isso mesmo Marcos, nós vamos aproveitar a entrevista de hoje para esclarecer quando uma pessoa falece, a família herda as dívidas ou não. Se você tem alguma dúvida e quiser participar com a gente, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. O advogado Paulo Barradas está aqui com a gente para tirar todas as dúvidas. Doutor Paulo, então vamos esclarecer, isso é, as pessoas é muito comum, né? É possível herdar dívidas, quer dizer, de alguma pessoa que já faleceu? É, isso normalmente gera transtornos e dúvidas nas famílias. Algumas dívidas se transmitem aos herdeiros junto com o seu patrimônio, outras dívidas não, se quitam pelo evento da morte. Então é muito importante que no momento do falecimento do ente querido se faça um levantamento do que tem de patrimônio e o que tem de dívida e selecione as dívidas que se quitam pelo evento morte e as dívidas que não se quitam pelo evento morte. Normalmente esse trabalho fica a cargo de um profissional do direito, fica a cargo de um advogado, mas na impossibilidade qualquer pessoa pode fazer isso. Normalmente as dívidas que se transferem são aquelas de financiamento. Então eu financei uma casa, tinha pago, já havia pago metade da casa, faleci. Os meus herdeiros, quem vai herdar aquela casa ali, vai herdar só a metade que eu tinha pago, a outra metade ainda não estava paga. Então ele vai ter que continuar pagando porque ainda não era minha. Logo, eu não vou transferir o que não é meu. Mas é possível, e alguns contratos de financiamento têm isso, embutido um seguro de vida no contrato. A maior parte dos financiamentos bancários têm isso, inclusive financiamento imobiliário, alguns deles. E é importante verificar, daí a necessidade de um advogado. Quando na sua prestação está embutido, além do juro, etc., está embutido seguro de vida, se você falecer o seguro, vai lá e quita o seu imóvel. Alguns bancos que fazem empréstimos pessoais com o seguro, depois que o titular da conta morre, ele quer cobrar a dívida, mesmo sabendo da existência do seguro, dos herdeiros. Isto é uma ilegalidade, isto é algo aético, a moral, e deve ser combatido e deve ser denunciado. Porque se existe o seguro, a dívida está quitada e não há mais que se falar nisso. Caso contrário, caso não exista, eu estou pagando um carro, um consórcio, tenho uma parte do carro paga, faleci, vou transferir aos meus herdeiros só aquilo que já estava pago. O que não estava pago, não posso transferir, portanto, aquele que ficar com o carro vai prosseguir no pagamento das parcelas do consórcio restantes até o seu final. Vamos então a alguns exemplos, né, doutor Paulo? Se o falecido tiver deixado dívidas com cartão de crédito, a família é obrigada a efetuar o pagamento da conta? É, na verdade não é que a família seja obrigada. Veja bem, a gente está viva e a gente vai construindo um patrimônio. Este patrimônio, quando a gente morre, ele passa, ele perde o titular, ele passa a ser chamado de espólio. Espólio é uma massa patrimonial que o dono morreu, não tem dona. Quem paga essas dívidas que era do falecido é o espólio. Então, as dívidas vão ser pagas antes de transferido o seu patrimônio a terceiros. No caso aí do cartão de crédito, o cartão de crédito normalmente são compras feitas, uma transação de financiamento de compras feitas. Essas compras devem ser pagas porque dificilmente os cartões de crédito embutem em sua mensalidade o pagamento de seguro. Então, não é aquela situação que eu me referia ainda há pouco. Então, o pagamento do cartão deve ser feito porque a dívida subsiste. Quem é que vai honrar com esse pagamento? É o espólio. O espólio é o patrimônio do falecido. Antes de ser dividido, faz esses pagamentos e divide só o que sobrou. E no caso de quem é casado em comunhão total de bens, quando um dos cônjuges morre, o outro é responsável pelas dívidas do falecido? A permanência da dívida pós-mortem não tem nenhuma relação com o regime de bens entre os cônjuges. Seja comunhão universal, seja comunhão parcial, seja separação de bens, seja união estável, é indiferente. A dívida, se não for quitada pelo seguro, ela subsiste. Se for quitada pelo seguro, ela está quitada, morre, portanto, não cabe mais a ninguém o dever de quitá-la. Agora, doutor Paulo, então a melhor recomendação seria realmente fazer um inventário de todos os patrimônios, dívidas também, informar a família a respeito disso? Um inventário, ele é necessário quando a pessoa que morreu deixa bens. Quando a pessoa não deixa bens, não há necessidade do inventário. O inventário, ele é o meio processual que vai ser o instrumento de transferência daquele patrimônio para os herdeiros. Da divisão justa, lógico, acompanhado pela justiça, e da transferência disso. Sem o inventário, não pode transferir o que era do falecido para os seus herdeiros. Então, o inventário, ele é necessário, o inventário é aí sob responsabilidade de um profissional de direito, de um advogado, que vai providenciar a transferência desse patrimônio, e o pagamento do que tiver que ser pago antes de dividir o patrimônio. Porque, na verdade, se eu tenho um patrimônio equivalente a 10 e tenho 2 de dívida, o meu patrimônio é 8, então é o 8 que vai ser sucedido pelos herdeiros e não o equivalente a 10. Esse trabalho todo é feito no inventário, a cargo de um advogado, porque se a gente não faz, os imóveis, eles vão, na prática, ser transferidos para os herdeiros, que vão administrá-los, mas não vai ser deles, porque ainda vai estar no nome do falecido, isso acarreta uma série de problemas. Mas, inclusive, é possível que a herança seja considerada uma herança vacante, que ninguém quer, e o Estado pode, inclusive, abrir esse inventário e reclamar esses bens para si. Então, sempre é conveniente buscar a orientação de um profissional de direito para deixar tudo regularizado no nome de cada titular, para fazer a sucessão e fazer o pagamento do que tiver que pagar. Em casos de pessoas que é muito comum possuem dinheiro aplicado no banco, em algum investimento, quando ele morre, existe uma certa burocracia, para as outras pessoas poderem retirar esse dinheiro? Não, o dinheiro aplicado no banco, ele é patrimônio, como qualquer outro patrimônio. Veículos, terrenos, casa de praia, apartamentos, dinheiro aplicado em banco, ações de empresas, isto tudo é patrimônio, isto tudo vai ser dividido de forma equitativa entre os herdeiros. Ocorre que é muito importante a presença de um advogado, para que o banco não retire desse dinheiro eventuais empréstimos que o falecido tinha e que se quitariam pelo seguro. Então, a presença de um advogado e o acompanhamento de um advogado é fundamental nesse sentido para evitar abusos por parte da empresa. Sabe-se que o banco busca o lucro e o lucro, em princípio, ele é justo, muito embora o lucro dos bancos no Brasil seja exorbitante sobre os olhares complacentes do poder público, que permite os bancos fazerem o que querem com os seus correntistas, então é necessária a presença de um advogado para não permitir nenhum tipo de arbitrariedade e fazer com que esse patrimônio de dinheiro lá guardado no banco em nome da pessoa que faleceu, que a gente chama em direito do decujus, em nome do decujus, se some ao resto do patrimônio ou se não tiver o resto do patrimônio, para que ele seja dividido nesses herdeiros em partes iguais de forma justa na forma da lei. Tá certo, doutor Paulo. Eu aproveito para deixar aqui, se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, quiser participar da nossa entrevista, encaminhar alguma sugestão para a gente, mande para o nosso WhatsApp, o número 988023444. O advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quartas-feiras. Mais uma vez o nosso muito obrigado, doutor Paulo. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. Mesmo em tempo de crise que atinge a maioria dos consumidores no país, quatro em cada dez brasileiros compram por impulso. É o que aponta o Serviço de Proteção ao Crédito e a Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas. O levantamento também indicou que entre os itens favoritos dos impulsivos estão roupas, calçados e acessórios. A pesquisa foi realizada com 601 consumidores de todas as regiões do Brasil, com idade igual ou maior a 18 anos e de diversas classes sociais. Entre os itens que mais instigam a compra por impulso, segundo a pesquisa, estão roupas, calçados e acessórios, perfumes e cosméticos e o consumo de bebidas e smartphones. Já entre as modalidades de compra que mais são realizadas por impulso, segundo os entrevistados, estão as virtuais, seguida dos supermercados e as lojas de departamento. O levantamento indicou que o método de pagamento preferido por 68% dos impulsivos é o dinheiro, seguido do cartão de crédito e débito. Com o fim do período chuvoso e a transição para a época de seca, a partir do segundo semestre, a Companhia de Eletricidade do Amapá prevê aumento de até 7% no consumo mensal de energia pela população do Estado, que deve ficar atenta ao desperdício diário. Apesar da expectativa de crescimento no consumo de eletricidade, a estatal aponta que o impacto nas contas deve ser reduzido a partir de junho. Com isso, os clientes não terão cobranças adicional de tarifa em função da maior geração de energia. E você acompanha agora a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. Na capital paraense, a previsão é de tempo nublado, com possibilidade de chuvas ao longo desta quinta-feira. A temperatura mínima deve iniciar em 24 graus e a máxima pode chegar a 31. Já em Alenquer, no oeste paraense, a previsão é de tempo encoberto. As chuvas podem acontecer ao longo desta quinta-feira. A temperatura mínima inicia em 24 graus e a máxima pode chegar a 30. Já em Macapá, a previsão é de tempo nublado ao longo do dia. A mínima prevista é de 25 graus e a máxima pode chegar a 32. Segundo pesquisas de estatísticas do Registro Civil 2015 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as mulheres brasileiras estão sendo mães mais tarde. Em 2005, 30,9% dos nascimentos se referiam às mães de 20 a 24 anos. Já em 2015, o percentual nessa faixa etária caiu para 25,1%. Maria já não esperava mais engravidar. Há quatro anos teve três abortos e o médico informou a impossibilidade de uma quarta gestação. O tempo passou e hoje, aos 38 anos, espera sua primeira filha. Eu falei que foi um presente de Deus, mas está meio complicado, porque aos 38 anos você já vê que é uma gravidez complicada, né? De adquirir um, mais um, como é que se diz, um cuidado maior com você, principalmente com a bebê, com o bebê que você espera. Eu não sabia lidar com essa doença, pressão. Eu sabia lidar com a diabetes, mas com a pressão. Eu achava que eu estava imune, eu achava que eu não ia adquirir a pressão na gravidez, mas eu me enganei. A gravidez de Maria é considerada tardia por conta da idade gestacional. O ideal é que seja com menos de 35 anos, porque acima de 35 anos a gente já considera como uma gestação de risco, como a gente costuma caracterizar. A gente chama essa paciente de idosa, a partir de 35 anos biologicamente falando, e acima de 18 anos, não na adolescência, porque também é de risco. A gente considera aquela gestação precoce, né? Uma idade muito precoce de engravidar. O risco de aborto, parto prematuro e desenvolvimento de síndromes como a de Down e doenças como hipertensão e diabetes são algumas das principais complicações que podem acontecer na gravidez tardia, caracterizada após os 35 anos. A gestação tardia a gente tem tantos riscos para a mãe quanto os riscos para o bebê. Para o bebê a gente tem, as principais são malformações, alterações genéticas, dentre elas mais comuns, estatisticamente falando, é a síndrome de Down. E para a mãe a gente tem doenças como hipertensão, diabetes, e algumas dessas pacientes que já vêm com alguma doença já pré-existente, geralmente tendem a piorar durante a gravidez. Ana Bela teve uma surpresa aos 43 anos de idade. Veio a alegria mesmo a nossa casa, a nossa família, né? A nossa família é muito unida e também eu tive muito apoio dos meus filhos. Logo no início, a Isabelle que foi embora e ela me ajudou bastante, né? Foi assim a minha parceira mesmo, a minha filha. Eu agradeço muito ela pelo apoio que ela me teve. Hoje eu tenho o apoio do meu filho, né? 16 anos, que também me ajuda com ela. Quando eu saio para a minha lojinha que é próximo de casa, ele que fica com ela. Quando ele é minha mãe e fica alternando. Então foi uma alegria muito boa mesmo a Ana Paula na nossa vida. A Ana Paula não foi planejada. Veio depois de dois irmãos, a Isabelle de 20 anos e o Pedro de 16. E mudou completamente a rotina da casa. Mudou tudo, na verdade. Porque a gente já tinha uma rotina de trabalho, né? De escola. E uma criança muda completamente o clima da casa, a rotina. Eu queria continuar sendo mais novo. Mas ela, toda criança, né? Ela traz muita alegria para a gente, para os pais, para os irmãos em geral. Um dos alimentos que o paraense gosta é o famoso pão com manteiga. Mas o hábito vem pesando no bolso do consumidor. Isso porque, ao longo do último ano, o preço da manteiga aumentou quase 30%. Nos últimos 12 meses, o quilo da manteiga aumentou 27,72%. É o que aponta um relatório divulgado pelo Diese Pará. Segundo os dados coletados em mercearias, padarias e supermercados da capital, em abril do ano passado, a manteiga estava sendo comercializada a R$ 27,13. E hoje está custando, em média, R$ 34,65. O relatório apresenta também a oscilação no preço do produto ao longo de todo este ano. E mesmo com pequenas retrações, a alta está acima da inflação do período, fixada em 4%. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, o número é 988023444, e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição, o Banco da Amazônia lança prêmio para o desenvolvimento regional. Dança como inserção de pessoas com deficiência na sociedade. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar do ensino à distância. A educação superior à distância cresce no país em ritmo mais acelerado que a educação presencial. Os dados do último censo da educação superior de 2015 mostram que, enquanto o ensino presencial teve um crescimento de 2,3% nas matrículas, em 2015, em relação a 2014, o ensino à distância teve expansão de 3,9%. Nesta faculdade, a educação à distância é oferecida desde 2009. Nos anos seguintes, a procura por essa modalidade de educação cresceu, principalmente entre os jovens. Antes, a gente via que os alunos da educação à distância eram um público mais maduro. E porém, hoje, a gente observa que há uma mesclagem. Não tem como a gente dizer especificamente qual é o perfil do aluno. Porque existem jovens, também existem pessoas mais maduras. Então, é um público bastante diversificado. A flexibilidade dos horários chamou a atenção de Luciane e permitiu que ela conciliasse o tempo para fazer a faculdade tão desejada. Eu escolhi pelo poder aquisitivo, que ele é mais baixo, e pelo tempo que eu encontrei, pela flexibilidade. Por eu ser casada, ter que cuidar de filho, de casa, de marido, e também por trabalhar. Então, eu consegui encaixar o ensino superior na minha vida, que eu não estava conseguindo pelo tempo. Então, eu sempre coloquei na minha cabeça, eu preciso estudar, eu preciso ter o ensino superior, mas não consegui encontrar esse tempo. Então, o ensino à distância me deu essa oportunidade. E eu acabei me adaptando, gostei, porque tem muita gente que não se adapta, mas eu gostei. Eu consigo estudar, se não for de manhã, eu consigo à noite, eu consigo à tarde. Eu consigo encaixar a qualquer horário que eu encontrar vago. A educação à distância é uma modalidade que existe disciplina. Na educação à distância, o aluno tem que ter, sim, uma certa autonomia no que diz respeito à busca por conhecimento, porque, afinal de contas, a gente tem uma plataforma que oferece conteúdo, que oferece o tutor online, mas, ainda assim, o aluno precisa ter a consciência de que ele precisa estar buscando também outras formas para que a gente consiga que a educação à distância tenha a eficácia esperada. Essa responsabilidade pesou no período de adaptação do Danilo. Um impacto porque você está acostumado com uma coisa presencial, aí, de repente, você muda a forma como você vai estudar, você tem que ter uma disciplina, você tem que ter um cronograma para justamente cumprir com toda a carga horária, inclusive fazer a participação dos fóruns. A educação à distância tem crescido na preferência dos estudantes e o preconceito sobre essa modalidade vem diminuindo. Quando o aluno faz educação à distância, não vem especificando no certificado se é EAD ou presencial, não especifica a modalidade. Outro quesito importante são as avaliações do MEC. Geralmente, os cursos à distância, eles são melhores avaliados, tanto pelo MEC quanto pelo ENAD. Agora, na Estácio, por exemplo, nós tivemos o curso de letras em inglês que teve nota 5 no ENAD. Então, isso, quando o aluno vai para o mercado de trabalho, isso aí tem um peso muito importante. E isso tem feito com que a modalidade seja cada vez mais aceita e aquele preconceito que se havia antes de que o aluno é à distância, que é relapso, está cada vez mais caindo. E agora vamos falar sobre protestos. Estudantes e professores da Escola Estadual Daíce Pedrosa Torres, em Altamira, no sudoeste do Pará, protestaram na manhã desta terça-feira por melhores condições de ensino. A escola tem cerca de 800 alunos matriculados, foi construída há 26 anos. Em nota, a Secretaria de Estado de Educação informou que um levantamento deve identificar as necessidades de reforma na escola. A nota disse ainda que um projeto de reforma será elaborado para o local. Os estudantes também denunciaram. A manifestação seguiu pacífica até o prédio do Ministério Público Estadual e representantes da comunidade local entregaram um documento pedindo a atuação da promotoria de justiça. E vamos voltar a falar sobre educação. Hoje é o último dia de renovação dos contratos junto ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para o primeiro semestre de 2017. Os estudantes que ainda não concluíram a renovação do contrato do Fundo de Financiamento Estudantil devem ficar atentos, pois hoje termina o prazo final para a renovação dos contratos, bem como para a transferência integral de curso ou de instituição. Todo semestre os alunos precisam fazer a renovação do contrato. O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas faculdades e, em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas instituições no sistema de financiamento ao estudante, o SIS FIES. O FIES oferece financiamento de cursos superiores em instituições privadas a uma taxa de juros de 6,5% ao ano. O aluno só começa a pagar a dívida após a formatura. O Banco da Amazônia lançou ontem a quarta edição do Prêmio Celso Furtado de Desenvolvimento Regional que, neste ano, traz uma homenagem ao geógrafo Milton Santos. A premiação marca a comemoração dos 75 anos do banco. O prêmio foi lançado durante o evento Diálogos Amazônicos, com palestras e reflexões sobre o desenvolvimento da região, a partir da integração do poder público e da sociedade civil. O banco tem a experiência desses 75 anos. Comemorarmos esse aniversário de 75 anos é um marco importante para a instituição e para o momento que a gente vive. Isso, com certeza, os desafios aumentam muito mais, porque a economia nunca na história tivemos uma queda de 10% do PIB. A quarta edição do prêmio quer contemplar iniciativas que ajudem a desenvolver a Amazônia, atuando nas desigualdades regionais e fortalecendo os âmbitos sociais, políticos, territoriais e econômicos. Porque eu próprio faço diretamente essas pesquisas e já percebo em diversas universidades cursos ligados a essa temática, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento rural, desenvolvimento urbano. Então a gente já está conseguindo, talvez não diretamente, mas indiretamente, impactar dentro da produção do conhecimento acadêmico. São seis categorias, produção do conhecimento acadêmico, projetos inovadores para implantação no território, práticas exitosas de produção e gestão institucional, Amazônia, tecnologia e inovações para o plano regional do desenvolvimento da Amazônia, Centro-Oeste, desenvolvimento para a faixa da fronteira e Nordeste, inovação e sustentabilidade. As inscrições estarão disponíveis entre os dias 1º de junho a 31 de julho. O livro Servos de Maria, Reparadoras, Vivências Missionárias no Acre, das irmãs Maria Marinela Brise e Maria Regina Molinetti, contam a história da chegada da congregação que foi enviada ao Acre com a missão de educar as mulheres. A história conta que um grupo formado por seis jovens, sendo cinco freiras e uma vocacionada, enfrentou três meses de viagens saindo de Turim, na Itália, para as cidades de Londres e Paris e até pegarem um navio de Nova Iorque para desembarcarem aqui em Belém, para depois chegarem à Sena Madureira, no interior do Acre. Em 1921, a irmã Brise conta que os Servos de Maria foram fundados em 1900 na Itália. E em 1919, o Papa Bento XV confiou a prelazia do Acre Purus, atual diocese de Rio Branco, que vai desde Assis, Brasil, até Manoel Urbano, aos Servos de Maria, que chegaram no Estado em 1920, quando somente padres de Lábrea e de Manaus visitavam a área uma vez por ano. O primeiro servo de Maria, no Acre, foi o Bispo Dom Próspero Gustavo Bernardi. A Secretaria Estadual de Educação de Rondônia realizará em Porto Velho um aulão com foco no Exame Nacional do Ensino Médio, em parceria com uma faculdade particular. O aulão acontece nesta sexta-feira, no Teatro Palácio das Artes, a partir das 14h. O evento será transmitido ao vivo através de uma rede social. Foram ofertados na capital 1.200 vagas que já foram preenchidas por alunos da rede pública. O link do aulão será disponibilizado para que estudantes do interior do Estado também possam assistir ao evento, que deve ter uma média de duração de seis horas. As disciplinas ministradas durante o aulão serão História, Geografia, Português, com interpretação de texto e redação. E finalizamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre dança e inclusão. Um projeto aqui em Belém mostra como a dança pode resgatar e inserir pessoas com deficiência na sociedade. Intitulado Do Nosso Jeito, o projeto já representou o Pará em competições nacionais de dança. A Maria Luísa se encontrou na dança. Ela conta que é porque ama as artes. É muito importante para mim, porque é que é aprender a dançar e balé. Entendeu? Eu amo muito. Sua mãe, Maria Madalena, está orgulhosa da filha. A jovem com síndrome de Down está tendo aulas de dança desde o ano passado. E faz questão de ir em todos os dias. Eu decidi a trazer para ela desenvolver mais, que ela ficava só em casa e agora ela está se dando bem aqui. Está gostando do projeto, está desenvolvendo bastante. A responsável por fazer a Maria Luísa dançar assim é a Companhia de Dança Do Nosso Jeito, que ministra oficinas para pessoas com síndromes, transtornos ou deficiências e que tenham dificuldades motoras. Mas aqui o que é levado em consideração não são as limitações, e sim as habilidades. A dança representa para mim a minha liberdade. Até porque quando eu comecei a fazer dança, eu comecei a ter mais mobilidade, porque antes eu não saía de casa sozinha. Eu acho que muitos cadeirantes passam por isso também. Dentro da dança, o que é valorizado não é a minha deficiência. Dentro da dança, não vão olhar a minha cadeira de rodas, vão olhar as minhas habilidades. O que eu tenho para mostrar da minha arte, da minha dança. Um dos benefícios do projeto é a socialização. Mas a proposta da companhia é muito mais artística do que terapêutica, ajudando os alunos a desenvolverem suas próprias habilidades e mostrando que cada um pode e sabe dançar do seu jeito. A gente consegue desenvolver algumas habilidades que, por eles estarem em casa ou ociosos ou sem nada para fazer, acabam não tendo essa mobilidade. E aqui eles descobrem que eles podem fazer mais coisas além do que eles já faziam. Eles conseguem ir além das expectativas deles, na maioria das vezes. A linha deficiente visual está vindo pela primeira vez e com direito a uma instrutora particular, sua filha Isis, que acompanha e faz questão de ensinar a coreografia para a mãe. Foi uma forma de eu participar, conheci novas pessoas, eu gosto muito de dançar e foi uma oportunidade que eu tive. Gosta de acompanhar a tua mãe? Sim. Por quê? Acho divertido. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Mas se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!